O branco que você viu, se ela alcançar uma diana de Ashley, vão te registrar pontos. O prêmio pode conseguir uma chapa de botela a cada mil pontos. Receberá chapas especiais, tanto se ela alcançar com a diana de madeira, exceto lá da Ashley. Prêmios. A primeira chapa do prêmio inclui uma base especial de colecionador. Receberá pontos de bonificação por cada R&N. Hum, olha, eu não... Ah, meu Deus. Eu quero avançar no jogo. Para esse jogo necessitaram utilizar. Eu meio que não quero fazer isso agora. Não dá pra prosseguir. Ashley, você quer jogar um pouco? Fica à vontade, velho. Eu quero continuar. Porque o controle, cara, o mouse é muito ruim. Não é confortável. Pra atirar. E até eu acostumar com o controle pra jogar... Eu não salvei o jogo. Ih, caramba. Que isso? Isso, parabéns, seu animal. Imbécil. Agora morra. Morra, demônio. Parabéns, parabéns. Isso, fica grudado. Isso, tchau. Tchau. Graças a Deus. Eita! Missão cumprida. A missão era achar a filha do presidente. A missão era achar a filha do presidente. Já achamos. Acabou. Acabou. Agora a gente tá se livrando desse fardo. Eu gostaria de saber qual que é o sentido de ela ter saído correndo da gente, velho. Ih, rapaz. É, rapaz. Jaxi. We've jacked the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Geek boyzou. Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh, yes. Um. Achei ela e voltei para os Estados Unidos para avisar. Exatamente. Esta está do outro lado. Será melhor que encontre outra rota e rápido. Não, Leon. Deixa ela lá. Entendeu? Você tem que deixar essa galera, essa gente branca da elite para lá. Mas que coisa. Não faz nada por ninguém. Só faz merda. Oh, Jesus. Realmente não tem nada, pessoal. Parece que está ferrado do outro lado. É a filha do presidente e só sabe agir igual uma idiota. Espera. Eu ainda estou feliz, rapaz. Eu estou jogando sozinho. Não preciso dividir poção nem nada. Ok. É... A atmosfera e esse efeito sonoro... Dá um medo. Ai, meu Deus. É esgoto. Todo jogo tem que ter esgoto, mano. Ai, meu Deus. O que que é isso? Oxe. Ai, meu Deus. Sai daqui, controle. Está me atrapalhando? Ah, caramba. Não? Rapaz, que coisa estranha. Vai ter o que? Aqui, sapo? Essa parte eu não lembro, não, mano. Alguma coisa ali. Ih, caraca. Eu vou falar que é um bicho invisível. Nossa, velho. É um bicho invisível. Nossa, mano. O que que... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Uma barata. São baratas. São baratas mutantes. São baratas mutantes, velho. Não, peraí. Eu tenho que usar a escopeta. Se aparecer um do nada na minha frente, eu preciso atirar rápido. Olho roxo. Essa música é de Majora Mesk. Meu Deus. Eu tô falando. Eu tô falando. Eu tô falando. Sai daqui, seu nojento. Tudo bem. Por essa eu não esperava. Baratas, velho. Eu lembro que existe até um crocodilo lá em Resident Evil 2. Mas baratas. Gigante. Então esses são os brinquedinhos do Salazar. Ai, eu esperava mais. Você acha que eu não posso te ver? Eu sou cego, mas nem tanto. Parece que morreu recentemente. A ferida sugere que foi uma morte rápida. Meio que isso aqui podia aparecer antes, eu só acho. Ah, eu misturei as ervas. Droga. Eu ainda pensei em deixar uma, mas eu falei. Poxa, não deve vir erva amarela agora. Me dei mal. Essa porta está muito oxidada. Notas de Lewis. Ah, realmente. Fizeram de Lewis prisioneiro aqui. E conseguiram... E ele conseguiu escapar. Olha. Algumas fotos dos experimentos, né? Existem certos parasitas que tem a capacidade de controlar o seu hospedeiro, né? É algo que todos os biólogos conhecem. Pero. Não se sabe muito sobre o mecanismo que forma o parasita. O empalhado parasita. Se estudássemos de modo específico a todos esses parasitas, poderíamos chegar a compreender de modo como a plaga, a praga exerce o seu poder. Então poderíamos averiguar mais sobre as vítimas dos parasitas, os ganados. E aqui é uma lista de alguns parasitas dotados da capacidade de manipular os padrões de comportamento de seus hóspedes. Dicrocoelion. Uma vez que a larva deste parasita migra no esôfago da formiga, altera o comportamento desta. Depois de um tempo, quando baixa a temperatura, a formiga infectada sobe pela planta e usa suas mandíbulas para aferroar sua presa. Se queda assim e fica ficando assim imóvel. Outro dia em um lugar onde está mais suscentíveis de ser devorada por uma ovelha ou outro herbívoro. Não pode evitar pensar que o parasita manipula. Tudo bem. São as explicações. Galactossomo. Larva deste parasita. Faz com que não. Fique dentro do cérebro. Eita. Com a vidro lá. O alvoro japonês traz infecção. Ah, são vários tipos de parasitas. Uma é no cérebro, outra no esôfago. Parasitas nos tentáculos. Tem uma dor. Uma cor chamativa. Aquela super erróge. O parasita completamente. Ele estava estudando sobre parasitas. Ok. Se a música parou, então. Não tem mais inimigo. Essa é a regra de Resident Evil. Os mais fracos e indefesos são extintos e apenas os mais fortes sobrevivem. Está muito oxidada. Na verdade, essa é uma regra para a vida. Uma forma de esvaziar a água. Uma forma de esvaziar a água. Uma forma de esvaziar a água. Uma erva vermelha, agora nada mal É cheio de mariposa Vermelha não, verde É disso que estou falando Perfeito Poderemos prosseguir normalmente Nada aqui, nada ali Ai, que susto desgraçado Ah não, 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 não Droga Ué Cadê? Ah, isso é sacanagem Voltei no susto Caramba, todos vocês estão voltando no susto E ame, LD Ah, mano, eu tô quase morrendo Tá metade da vida, não tá tão ruim assim Vai ter mais bicho aqui, não vai Claro E caraca Leon